E aí galera, hoje eu vou passar o solo da música qualidade e sincronia Mas o solo normal depois eu faço lentamente com a tablatura, beleza? O solo fica assim ó Olha, lentamente, primeira parte De novo, olha só Próxima parte De novo Volta na primeira parte agora Segunda parte E volta na primeira E assim vai E aí E aí E aí E aí